Estudio Otrova E para a família não sou que ela amam, eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não amava Não é que vai no vento espanha Não é que vai no vento espanha Ai, não é que vai no vento Não é que vai no vento espanha Oh.... Não é que vai, não é que vai, não é que vai! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL